E agora vamos entrar um pouco na parte de SARMs Pra gente ir já encerrando Mas não só SARMs, mas também outros que se misturam com SARMs São chamados do SARMs São chamados do Ibutamorém, por exemplo Qual que é o nome dele? MKGH Ah sim, MK677 MK677, isso Ele também Ele tem uma ação A ideia dele tem uma ação similar Do GH, né? O MK677 Ele foi criado pra que tenha pulsos de GH Só que qual o grande problema dele? Esse pulso não tem hora pra acontecer Você tá aqui na fila do banco Daqui a pouco você começa, mano E quem toma GH sabe a fome que dá incrível A glicemia baixa E aí você começa com a fome Uma fome, uma fome, então é do nada O problema do MK é esse É uma fome descontrolada O pulso é descontrolado, ele vem qualquer hora E se você achar Uma plantação de milho verde Você mói o milho todinho no dente, cara Eu não consigo usar Chegou a usar já, né? Já, já Tem protocolos muito bons de MK677 Mas muito bons Com slim é melhor? Com insulina? Com insulina Com insulina Cara, já vi protocolos incríveis assim Inclusive utilizando trembo, cara Junto Tipo no off-season Então, cara, já vi resultados incríveis assim Só que, meu Primeiro lugar tem que controlar a fome Se tu não consegue controlar a fome Se você tá em cutting, flascou Dá, não dá pra usar Não dá pra usar Não serviu pra dormir Porque eu acordo pra comer Tá com fome Nossa, rouou tudo lá na cozinha Nossa senhora, eu apago Queria, mas não consegui, cara Não consegui usar muito tempo, não Incrível Eu usei uma primeira semana, cara Meu BF foi de 13 pra 8 Em uma semana Moeu O pulso de GH moeu a gordura que tinha Mas na outra semana ele me catou na emenda Comecei a comer Não, comecei a comer demais Não aguentei Foi feio o negócio